Para nós falar do Foz Cataratas, é muito fácil para mim, pois o Foz Cataratas eu adotei como uma família. E tudo que se faz com amor, com determinação, se torna mais fácil. O time recepciona muito bem os atletas e eu me sinto muito em casa aqui no Foz. Eu estou muito agradecida com o clube pela oportunidade que ele me deu. Jogar no Foz Cataratas é uma realização. Esse grupo desse ano está muito bom. Isso ajuda a gente também a ficar tranquila, a ficar em paz aqui no Foz. Fiquei durante pelo menos uns nove meses sem jogar exatamente por casa esperando para o SUS, para poder vir a operar. E essa diferença do Foz vindo para o ano de saúde, oferecendo faculdade, isso eu faço totalmente. Uma alimentação boa, um alojamento bom, um transporte que te leva e te traz em casa. Principalmente o amor ao trabalho, eu acho que você tem que fazer, independentemente do setor, você tem que fazer bem feito. Sou roupeiro, motorista e massagista. Você é valorizado todos, todos. É a diretoria, é a tia que faz a comida das meninas, entendeu? Então é um geral. Eu joguei em uma equipe no Rio de Janeiro, que é uma equipe grande de camisa. Não tinha um terço do que o Foz tem. Nós não tínhamos campo, às vezes a gente tinha que entrar no meio da favela e acontecia até tiroteio. Teve vezes de acontecer tiroteio. Hoje, se você for no interior do Paraná, muitas equipes do futebol profissional não têm a estrutura que o Foz Cataratas tem hoje. Conheço a equipe de São Paulo, que não tem a metade do que o Foz tem. Para você ter um exemplo, o Foz tem um campo que é só para o futebol feminino. O embastiário é sempre limpo, um campo, um CT ótimo, uma academia. E também sem falar na questão do salarial, o plano de saúde, que é a única equipe que o futebol feminino tem. E também agora fomos campeão e vício também do Campeonato Paranaense. É uma vitrine para muitas meninas que nós estamos tendo. Esse título antecipado paranaense, ele dá um gás a mais, dá uma esperança de você começar um ano bom. É campeão! O Foz Cataratas tem uma diretoria, uma diretoria atuante, onde ela nos traz todos os pré-requisitos para que a gente trabalhe com confiança, trabalhe com determinação e a gente alcance os melhores rendimentos possíveis. A gente sempre teve dificuldades, principalmente no masculino, de ter que trabalhar muitas vezes sozinho, fazer tudo sozinho. E aqui no Foz Cataratas não, aqui no Foz Cataratas eu me preocupo realmente com treinamento, que é uma coisa que é o que o treinador deve se preocupar. Os dirigentes se preocupam a todo momento com o bem-estar das atletas. Não é só mérito da comissão, é mérito de uma diretoria, de uma presidência, toda uma gestão que está por trás disso. Eu tenho certeza que em um ano de 2019 nós vamos chegar mais longe. Vamos ter uma equipe forte que vai disputar uma vaga nos melhores campeonatos aí. Nós vamos ir para as cabeças e vamos chegar na final do Campeonato Brasileiro. Ter a conquista do Brasileirão, né? Isso é uma coisa que a gente está correndo atrás, né? Tem coisa boa vindo por aí, acredita em mim. Vai ser muito bom. Acho que é só agradecer mesmo a todo mundo que acredita, que investe, que faz o futebol feminino acontecer, porque a gente sabe de toda a dificuldade do nosso esporte no país. Os patrocinadores podem vir, que o trabalho é sério, é um trabalho dedicado, tanto da diretoria, comissão e as atletas, né? Esses rapazes que apoiam o futebol feminino, eles são muito sensíveis, porque realmente conviver com a mulher às vezes é desgastante, porque é muito delicado. E para mim, o Fosso Cataratas, para mim, é a minha opção de vida, é uma coisa assim que é gratificante. É uma família que eu adquiri nesse período que eu estou aqui. E o grupo, para ser grupo, ele precisa ter união, né? Precisa ser um próximo a outro. E é isso que nós estamos buscando. Buscando se formar família, porque quando você se torna um respeito pela outra, você se torna uma família, você busca o melhor de si e dá o melhor de si. É campeão! 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 O que é isso?